Tríade é o nome dado ao conjunto de três notas que formam os acordes de quinta. Na sua estrutura, ele é formado pela fundamental, pela terça e pela quinta. E você também pode dizer que essa tríade é formada por duas terças. Quando a gente adiciona mais uma nota, ou seja, mais uma terça a uma tríade existente, a gente vai ter uma tétrade, que é o conjunto de quatro notas que formam os acordes de sétima. Eu sou Tiago Souza e seja bem-vindo à Jornada Contrabaixo. Bom, então, uma tétrade é nada mais do que uma tríade adicionada de mais uma nota, né? E essa nota vai ser mais uma terça. Vamos pegar, por exemplo, a tríade do Dó maior, como vocês podem ver aqui, Dó, Mi e Sol. Quando eu adiciono mais uma nota, ou seja, partindo desse Sol, que é a quinta do Dó, eu adiciono mais uma terça, eu vou ter a nota Si, que é a sétima do Dó, tá bom? Então, as tétrades formam os acordes de sétima, tá bom? Sempre que você vê um acorde, como você está vendo aqui, com o número 7 do lado da cifra, é porque se trata de uma tétrade. A tétrade que a gente vai ver hoje é a tétrade maior com sétima maior, tá bom? E ela é formada pelas seguintes notas, né? Pela fundamental, pela terça, pela quinta e pela sétima maior, tá bom? Então, daí vem o nome sétima maior. E a gente vai ver aqui quatro modelos diferentes que a gente pode fazer essa tétrade, né? A gente pode fazer ela usando uma corda só, como vocês estão vendo aqui. Você pode partir de um desenho da tríade maior, né? Fundamental e terça, numa corda, a quinta na outra, aí você adiciona a sétima na outra. Tem esse modelo daqui, que também parte de um desenho de uma tríade, né? Onde eu tenho a fundamental numa corda, a terça e a quinta em outra, e a sétima se mantém na mesma corda. E esse outro desenho aqui, onde a gente coloca uma nota em cada corda, tá bom? Então, bora para o braço do baixo para a gente fazer esse estudo. Então, para esse vídeo aqui, eu trouxe quatro modelos diferentes que a gente pode fazer essas tétrades, né? O primeiro, você pode fazer usando uma corda só, né? No nosso exemplo aqui, ó, é dó, mi, sol e si. Ficam sempre essas mesmas notas, tá bom? No caso de fazer somente na corda lá, você vai ter corda três, sete, dez e quatorze. Aí, ó, vem aqui, ó. Então, se liga aqui, ó, terça maior. Terça menor. É a minha tríade. E agora eu vou ter mais uma terça maior. Que vai ser justamente a minha sétima maior, né? E a oitava tá aqui, ó, coladinha nela. Sacou? Então, esse é o primeiro modelo. O outro a gente pode fazer aqui, ó. Fundamental e terça numa corda. A quinta vai pra corda de baixo, ó. O sol vem pra cá, ó. E a sétima vem pra cá, ó, fazendo uma terça maior com esse sol. Olha a terça maior aqui, ó. Tá vendo? Olha a terça maior aqui. E o dó tá aqui na frente, né? O outro desenho, partindo desse mesmo dó. Eu vou ter aqui, ó, o dó, né? A fundamental na corda lá. A terça e a quinta vão pra corda ré agora, ó. Tá bom? Olha a terça maior aqui. Olha a terça menor. E vou ter a mesma terça maior aqui do sol pro si, né? A posição aqui no si não mudou, na verdade. Sacou? E o outro a gente vem pra cá, ó. No exemplo aqui ele tá indo pra casa 15. Porque a gente tá usando a corda lá, né? Então você vai fazer a tríade maior, né? E vai fazer a sétima lá embaixo. Sacou? Então vai ficar aqui, ó. Olha o dó aqui na frente, ó. Sacou? Então percebam que pra gente fazer uma tétrade, é só pegar uma tríade e adicionar mais uma terça a essa tríade. Beleza? Então... Então seguindo essa fórmula, você encontra todas as outras tétrades partindo de qualquer nota, tá bom? E a fórmula vai ser sempre a mesma. Pra essa tétrade aqui, a tétrade com a sétima maior vai ser terça maior, quinta justa e sétima maior, tá bom? Uma sétima maior tem a distância de 5 tons e 1 semitom. Se você ficar na dúvida, né? Pra decorar a distância da sétima, só é você inverter esse intervalo. Como assim? Quando eu tenho uma sétima, por exemplo, dó até o si, como vocês estão vendo aqui, ó, dó até si, eu invertendo ela, eu vou ter si e dó, tá bom? É como se eu pegasse esse dó e jogasse pra cá, ó, mais agudo, tá bom? E quando eu faço isso, eu tenho uma segunda menor, né? De si pra dó eu tenho apenas um semitom e isso configura a segunda menor. Quando eu pego uma segunda menor e inverto, eu tenho uma sétima maior, tá bom? Então, caso vocês tenham dúvida de pensar na sétima, só é vocês inverterem, beleza? E quais são as tétrades aqui, né? As tétrades com sétima maior. No caso do dó é dó, mi, sol e si. No fá, o fá com sétima maior, fá, lá, dó e mi. Olha lá, ó, do mi pro fá eu tenho uma segunda menor, né? Quando eu inverto. O si bemol é si bemol, ré, fá e lá, né? Do lá pro si bemol eu também tenho uma segunda menor, tá bom? Então, percebam que eu tô usando a tríade maior e só tô adicionando agora essa sétima, né? No mi bemol, ó, mi bemol, sol, si bemol e ré. É o lá bemol, lá bemol, dó, mi bemol e sol. Olha aqui, ó. O ré bemol é formado por ré bemol, fá, lá bemol e dó. O sol bemol é sol bemol, si bemol, ré bemol e fá. Lembrando também que os intervalos numéricos serão sempre fixos, né? Isso aí eu já falei nos outros vídeos, né? Que a gente já viu de intervalos e de tríades. No si eu vou ter si, ré sustenido, fá sustenido e lá sustenido. No caso do mi com sétima maior, eu vou ter mi, sol sustenido, si e ré sustenido. No lá, lá, dó sustenido, mi e sol sustenido. Ré, fá sustenido, lá e dó sustenido. E o sol é formado por sol, si, ré e fá sustenido. Então, eu pegando esse desenho aqui, ó, de fundamental e terça numa corda, a quinta na outra e a sétima na outra, Só é eu jogar pras outras posições, né? Eu não vou repetir o nome das notas, não, tá bom? Então, só se liguem no desenho, ó. O primeiro desenho que eu vou fazer vai ser esse daqui, ó. O dó tá aqui, ó. A gente agora tá fazendo os exemplos na corda mi. Aí eu vou pegar aqui, ó. O dó tá aqui, o mi, o sol e o si tá aqui, ó. Sacou? Tá bom? Se você quiser expandir, né, também fica a seu critério, tá bom? Pra o vídeo aqui, pra o entendimento, eu vou me restringir só ao desenho, né? Então, ó, você vai fazer o dó aqui na oitava casa. O fá vai lá pra primeira. O si bemol vem aqui, ó, pra sexta. O mi bemol pra décima primeira. Percebam que eu tô fazendo o mesmo desenho, né? O lá bemol vem aqui, ó, pra casa número quatro. Tudo na corda mi. O ré bemol vem pra nona. O sol bemol vem aqui pra segunda casa. O si vai pra sétima. Aí, pra finalizar, ó. O mi vem aqui, ó, pra décima segunda casa. O mi, ó, tô aqui, ó. O mi vem pra décima segunda casa. Você também pode fazer o mi solto, né? Aí, esse mi, você também pode usar a corda solta, né? Aí, você vai fazer o mi solto. Sol sustenido na quarta casa. Si na sétima. E o ré sustenido na décima primeira. Né? E na décima segunda tem o mi de novo. Aí, o lá vem pra quinta casa. O ré vem pra décima. E o sol vem lá pra terceira casa. Percebam que é o mesmo desenho. Agora, fazendo o outro desenho, ó. Onde a terça e a quinta vão pra corda de baixo. Vai ficar da seguinte maneira. Ainda eu tô usando a corda mi, tá bom? Aí, você vai fazer, ó, o dó partindo aqui da oitava casa. Sacou? O fá não dá pra fazer lá em cima, né? O fá não dá pra fazer esse desenho lá em cima. Aí, você vem aqui, ó, pra casa número 13. Vai fazer o mesmo desenho. O si bemol na sexta. Mi bemol na décima primeira. Sacou? O lá bemol na quarta casa. O ré bemol na nona. O sol bemol dá pra fazer, né? Que é aqui, ó, na posição, que é na mesma casa do fá sustenido. O si na sétima. O mi vem pra décima segunda casa, né? Mesmo desenho. O lá vem pra quinta. O ré vem pra décima. E o sol vai lá pra cima, pra terceira casa, né? E o outro desenho que a gente pode fazer é partindo daquele que temos uma nota em cada corda, né? Então, aqui eu tenho a minha tria de maior. E agora eu vou adicionar a sétima, né? Daqui eu faço mais uma terça maior. Olha aqui, ó. Terça maior. Sacou? Então, quando eu faço isso, ó. E embaixo aqui, né? Embaixo da minha quinta, eu tenho a minha fundamental, né? Sacou? Então, aí, ó. Só é pegar esse desenho e fazer com as outras, né? O dó eu vou ter aqui na oitava casa. O fá vem aqui, ó. Pra minha décima terceira. E assim vai, ó. Si bemol na sexta casa. Mi bemol na décima primeira. O lá bemol aqui, ó. Vem pra minha quarta casa, ó. O lá bemol vem aqui, ó. Pra minha quarta casa. Perceba que é o mesmo desenho, né? Ré bemol vem pra nona. Só o bemol vai ter que ir lá pra frente, ó. Casa 14. Aqui, ó. Casa 14. O si vem pra sétima casa. O mi vai lá pra minha décima segunda casa, né? Percebam que o ponto de partida mudou só de algumas, né? Mas o ponto de partida da maioria é o mesmo. Então, o mi tá aqui na décima segunda casa, ó. O lá vem aqui pra minha quinta. O ré vem pra décima. E o sol vai lá pra frente, pra décima quinta casa. Pronto, agora é só você pegar essas ideias e fazer nas outras cordas, né? E também lembrando de não pensar só em desenhos. Não ficar preso só a desenhos, tá bom? Eu adiantei aqui pra o vídeo não ficar muito longo. Mas pro estudo ser efetivo, de verdade, você não tem que ficar preso somente ao desenho, tá bom? Você também saber que nota você tá tocando, tá bom? Então, pega essas ideias que eu falei aqui, todos esses desenhos, e faz em todas as cordas, em todos os tons, tá bom? Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida e qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. Se você curtiu, deixa teu like e se inscreve no canal. E se você quer trocar uma ideia diretamente comigo, a respeito de algum conteúdo, de alguma sugestão ou dúvida aqui pro canal, é só me chamar lá no Instagram. E me segue também lá na Twitch, que tá sempre rolando um live por lá. Beleza? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida. Eu sou o Tiago Souza, um abraço e até a próxima.